No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Vânia Barbosa e Adriana Souza. Olá, hoje é terça-feira, quatro de dezembro de dois mil e dezoito. Hoje é dia do orientador educacional e dia do perito criminal. E estes são os destaques desta terça-feira. Justiça do Rio suspende leilão do terreno do Planetário após pedido da Procuradoria do Município. Eduardo Gussin é reeleito Procurador-Geral da Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro até dois mil e vinte e um. Bloqueio de celulares piratas pela Anatel começa neste final de semana. A Agência Nacional de Saúde faz campanha para evitar a antecipação de partos durante o fim do ano. Governo francês desiste do aumento nos preços dos combustíveis para encerrar manifestações. Consultor jurídico da União Europeia afirma que o Reino Unido pode suspender o Brexit unilateralmente. Grande Jornal Rio Notícias. A concessionária CCR Barcas começou a instalar circuitos de monitoramento com gravação de som e imagem em 13 embarcações que operam no sistema de transporte aquaviário do Rio. As outras seis barcas que completam a frota já possuem o equipamento. A conclusão do serviço deve ocorrer em um prazo máximo de três meses. A instalação do circuito de monitoramento representa mais segurança para os passageiros e facilita a identificação de problemas pela tripulação. Os equipamentos são instalados em uma embarcação de cada vez durante o período da madrugada para não interferir na operação. Termina hoje o período da pré-matrícula na rede pública estadual de ensino para o ano letivo de 2019. As inscrições devem ser feitas no link na página da Secretaria de Estado de Educação, no Facebook ou no site Matrícula Fácil. Na página de inscrição, os alunos encontram informações sobre como se cadastrar, escolas com vagas disponíveis, idade para cada série ofertada e como e quando confirmar a matrícula na escola. A lista com os nomes dos alocados será divulgada no dia 21 de dezembro no site Matrícula Fácil. Após a publicação da listagem, os interessados vão ter entre os dias 3 a 8 de janeiro de 2019 para confirmar a matrícula na unidade em que foram selecionados. A Justiça do Trabalho suspendeu o leilão do terreno onde está localizado o Planetário do Rio, na Gávea, na Zona Sul. O processo que ocorreria hoje não vai acontecer a pedido da Procuradoria-Geral do município. Segundo a solicitação, o Planetário é um equipamento público de absoluta importância cultural, educacional, turística e arquitetônica. O texto destaca também o tombamento do edifício em 2017. O Planetário é uma instituição ligada à Prefeitura do Rio, mas ocupa um terreno de 10.500 metros quadrados, que pertence à Companhia de Habitação do Estado, que agora se vê obrigada a se desfazer da área. Na última terça-feira, houve uma primeira tentativa de passar o espaço, mas ninguém apareceu para arrematar o lote. Eduardo Gussain foi reeleito Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro. Titular do cargo pelos últimos dois anos, Gussain vai ser reconduzido ao posto no dia 1º de janeiro de 2019, quando o Ministério Público encaminhar o nome de Eduardo ao governador eleito Wilson Witzel, do PSC. Após a reeleição, o procurador afirmou que os valores da independência, combatividade, integração e diálogo vão estar em foco nos próximos dois anos, assim como o combate à corrupção e a busca por uma administração pública mais ágil e eficiente. Eduardo Gussain obteve 93,28% dos votos válidos. Esta é a segunda vez em que acontece uma candidatura única. No Rio de Janeiro, 11 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? O Brasil tem um representante na lista de indicados ao Annual Awards, considerado o Oscar da indústria da animação. O longa Tito e os Pássaros abre a obra de Gabriel Bittar, André Catoto e Gustavo Steinberg, aparece entre os indicados na categoria Melhor Animação Independente. O filme conta a história de um jovem garoto que ajuda o pai a procurar pela cura de uma terrível doença que é contraída assim que uma pessoa sente medo ou toma um susto. Os vencedores do Annual Awards serão anunciados no dia 2 de fevereiro. Os integrantes do Projeto Lero, Lero e Boleros se reúnem às terças a partir das 3 da tarde no Centro Cultural Municipal Professora Dila Silvia de Sá, em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade. Com a apresentação de cantores, profissionais e amadores, além de dançarinos, a atividade é aberta a todos os interessados em aprender a dançar. A entrada é gratuita. O Centro Cultural de Jacarepaguá fica na Rua Barão, número 1180, próximo à Praça Barão da Taquara, na Praça Seca. O Centro Cultural João Nogueira, no MEIA, realiza nesta terça-feira, à parte das 7 da noite, mais uma edição do Projeto Oficina Experimental de Poesia, com bate-papo entre pesquisadores literários e leitores. Com classificação livre, a atividade é gratuita. Outras informações podem ser abetidas pelo telefone 2597-3897. O Centro Cultural João Nogueira fica na Rua Dias da Cruz, número 170. Pelo segundo ano, a Embaixada da Noruega, em Brasília, e o Consulado Geral da Noruega, no Rio de Janeiro, trazem para as telas do Centro Cultural Banco do Brasil, a produção cinematográfica norueguesa da atualidade. A mostra apresenta dramas, comédias, documentários e filmes de aventuras destinados ao público adulto e jovem. A entrada é gratuita. O CCBB funciona de quarta a segunda-feira, das 9 da manhã às 9 da noite. Ele se localiza na Rua 1º de Março, número 66, no centro do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Obrigada, Jade. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu claro. A umidade relativa no ar é de 78%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado. E agora, na Ilha do Governador, 29 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais As carteiras de trabalho começaram a ser emitidas em agências dos Correios. Na última sexta-feira, as emissões, sem custo para o trabalhador, foram iniciadas em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A iniciativa é um projeto piloto a partir de um acordo entre o Ministério do Trabalho e os Correios. Após a conclusão desta fase, será avaliada a possibilidade de expansão do serviço. A previsão é que sejam emitidas mais de 530 carteiras de trabalho por mês nas unidades até o dia 19 de dezembro. Os Correios estão presentes em mais de 7 mil cidades do Brasil. Nesse sentido, a proposta é descentralizar a emissão de carteiras de trabalho e aproximar o serviço do cidadão. Uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada revela que 23% dos jovens brasileiros não trabalham nem estudam. Na maioria, mulheres e de baixa renda, um dos maiores percentuais de jovens nessa situação, entre nove países da América Latina e Caribe. Enquanto isso, 49% se dedicam exclusivamente ao estudo ou capacitação. 13% só trabalham e 15% trabalham e estudam ao mesmo tempo. De acordo com os estudos, as razões para esse cenário são problemas com habilidades cognitivas e socioemocionais, falta de políticas públicas, obrigações familiares com parentes e filhos, entre outros. O bloqueio de celulares irregulares nos estados do Acre, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Tocantins, habilitados a partir de 23 de setembro, começa neste sábado. A informação foi dada pela Agência Nacional de Telecomunicações. Os usuários já estão recebendo mensagens de SMS informando que o aparelho irregular será bloqueado. A primeira delas foi encaminhada no dia 23 de setembro. Outros alertas chegaram 50 dias e 25 dias antes. De acordo com a Anatel, a medida visa combater o uso de aparelhos falsificados ou com o e-mail adulterado, clonado ou outras formas de fraude. A medida também busca inibir a comercialização de aparelhos móveis não homologados no país. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein e o Institute for Healthcare Improvement, lançaram na última semana a campanha A Hora do Bebê, pelo direito de nascer no tempo certo. O programa tem como objetivo incentivar o parto normal e conscientizar as futuras mães e toda a rede de atenção obstétrica sobre os riscos da realização de cesárias sem indicação clínica. A campanha foi lançada perto do início do mês de dezembro, porque segundo dados da ANS sobre partos realizados por beneficiárias de plano de saúde, há redução de cesarianas no final de dezembro e aumento no período anterior ao Natal. Os números mostram que há antecipação dos nascimentos que ocorreriam na época das festas de fim de ano. No Rio de Janeiro, 11 horas e 35 minutos. Ciência e Tecnologia Olá, Lohane Alvim, bom dia. Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? Olá. A rede de detenção de ondas gravitacionais formada pelos sistemas LIGO e VIRGO anunciou nesta segunda-feira a descoberta da maior e mais distante colisão de buracos negros já registrada até o momento. O evento monumental teria acontecido há 5 bilhões de anos. Uma surpresa dos cientistas até agora foi encontrar buracos negros muito maiores do que eles esperavam a princípio. Se confirmar essa tendência, isso significa que há mais massa invisível na forma de buracos negros do que se imaginava antes. E a sonda OSIRIS-REx da Agência Espacial Americana NASA chegou com sucesso ao asteroide Bennu nesta segunda-feira após dois anos de missão. Esse é o início da coleta de amostras da superfície, que será feita até 2020 com a ajuda dos equipamentos enviados pelos astrônomos. O material deverá chegar à Terra em 2023, quando os cientistas vão analisar a composição e o comportamento do objeto espacial. A missão não é a primeira a visitar um asteroide e tentar recolher uma amostra. O Japão e a Europa são os pioneiros no assunto e já conseguiram aterrissar em um cometa. E o governo do Rio divulgou o Mapa Rio Metropolitano de Transportes. A ferramenta tem como objetivo padronizar a visualização de todos os serviços de transportes de alta e média capacidade e as respectivas interações disponíveis aos usuários. Todos os modais de transporte público, estações e terminais rodoviários sob competência do Estado deverão expor o mapa em local visível, assim como seu respectivo selo com o QR Code para que o usuário possa baixá-lo no celular. Para fechar, o Google revelou os melhores aplicativos para Android de 2018. Na categoria Melhor Aplicativo, o vencedor foi o Drops, que auxilia o usuário a aprender palavras em 31 idiomas. Pela primeira vez, a premiação teve também a categoria Favoritos dos Fãs, que elegeu os melhores entre os aplicativos em geral, além de games e filmes. Entre os jogos disponíveis na loja de aplicativos do Google, o PUBG Mobile foi eleito o melhor de todos pelos fãs. Já o Top 5 dos filmes tem Pantera Negra, Vingadores Guerra Infinita, Thor Ragnarok, Jumand, Welcome to the Jungle e Deadpool 2. E essas foram as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Obrigada, Lohane. Até amanhã, Lohane. Grande Jornal Rio Notícias, em dia com a economia. As cadeirinhas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. O dólar no câmbio comercial está cotado a R$ 3,8314 para a compra e a R$ 3,8324 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,3644 para a compra e a R$ 4,3671 para a venda. O valor do salário mínimo é de R$ 954. A inflação de outubro, medida pelo IGPM, índice geral de preços do mercado, foi de 0,89%. A Bovespa opera em alta, de 0,35%. O presidente do Equador, Lenin Moreno, afastou a vice-presidente do país, Maria Alejandra Vicunha, até o próximo dia 31, para que ela se defenda de uma acusação de cobrança de propina na época em que ela era congressista. O presidente fez o anúncio do afastamento em uma cerimônia de posse de novos ministros que marca a segunda reformulação do seu gabinete neste ano. De acordo com a denúncia do ex-assessor legislativo, Angel Segbei, a vice-presidente cobrou dele depostos regulares em uma conta pessoal dela entre 2011 e 2013, supostamente como contribuição obrigatória ao partido ABA, ao qual são filiados, e como condição para que ele ficasse com o cargo. Devido ao escândalo, vários parlamentares pediram que Vicunha seja alvo de um processo de impeachment. Os embaixadores de França e Reino Unido solicitaram uma reunião do Conselho de Segurança da ONU após acusarem o Irã de lançar um míssil de médio alcance neste fim de semana. As informações foram confirmadas pelas fontes diplomáticas. A princípio, a reunião deve ocorrer nesta terça-feira. A França declarou estar preocupada com este lançamento, ocorrido supostamente no sábado, que descreveu como provocativo e desestabilizador, e que não se enquadra na resolução da ONU sobre o acordo com o Irã. Os Estados Unidos consideraram que o suposto teste foi uma violação da resolução da ONU, que apoiou o acordo nuclear de 2015 entre Irã e as seis potências, do qual o Washington já se retirou. A imprensa francesa informou que o primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, vai anunciar que a suspensão por parte do governo do reajuste do Imposto sobre Combustíveis, previsto para 1º de janeiro, a medida busca apaziguar os ânimos e evitar novos protestos dos chamados coletes amarelos. No último fim de semana, 136 mil pessoas saíram às ruas de todo o país para protestar contra o aumento dos impostos sobre os combustíveis e a queda no poder aquisitivo dos franceses. No sábado, o confronto dos manifestantes com a polícia na Avenida Champs-Élysées, em Paris, terminou com 130 feridos e mais de 400 detidos. Um dos principais consultores jurídicos da União Europeia afirmou que o Reino Unido pode suspender o processo de saída do bloco unilateralmente, e essa possibilidade continua a existir, até que o acordo de retirada seja formalmente concluído. O advogado-geral do Tribunal de Justiça Europeu, Manuel Campos Sanches Bordona, afirmou ao Tribunal de Justiça Europeu que uma decisão do governo britânico de mudar de ideia sobre o Brexit seria legalmente válida. O tribunal avalia essa questão rapidamente, já que a saída do Reino Unido da União Europeia está prevista para 29 de março. A sentença final deve sair dentro de algumas semanas. No Rio de Janeiro, 11 horas, 42 minutos. Projeto de lei prevê que salário maternidade pode ser pago pelo empregador em casos de adoção. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. Recentemente, um projeto de lei que garante o pagamento do salário maternidade, diretamente pelo empregador a quem adotar uma criança, foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. Hoje em dia, para receber o benefício, o adotante tem que recorrer ao INSS. Para mudar esta realidade, o projeto de lei visa garantir o direito de solicitar o salário maternidade junto ao empregador. É o que explica o consultor legislativo do Senado Federal, Mário Lisboa. Ao invés do trabalhador que vai querer adotar, ter que fazer toda uma burocracia de ir ao INSS para abrir um processo, etc., isso é já comunicado diretamente ao empregador. O empregador faz o pagamento referente ao valor do benefício e é ressarcido pela Previdência rapidamente. A ideia é um pouco essa, de agilizar esse processo dos direitos do adotante. O projeto de lei que já foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos segue agora para a Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal. Reportagem Cíntia Moreira. A expectativa para a inflação em 2018 tem sexta redução consecutiva. Mais informações com o repórter Rafael Costa. Pela sexta semana consecutiva, a expectativa da inflação para 2018 sofreu uma redução. Segundo o boletim Focus do Banco Central, divulgado nesta segunda, o índice de preços ao consumidor amplo, que mede a inflação do país, deve ficar em 3,89% em 2018. Na última semana, a expectativa era de 3,94%. A expectativa da inflação para 2019 apresentou leve queda. Há uma semana, era de 4,12% e nesta semana foi para 4,11%. Para 2020, no entanto, a projeção para o índice se manteve em 4%. Vale destacar que para 2018, o Banco Central estabeleceu como meta os 4,5% de inflação. O limite inferior dessa meta é de 3% e superior de 6%. Para 2019, a meta fica em 4,25%. Outro tópico que o boletim Focus apontou queda foi na estimativa para o resultado do Produto Interno Bruto do Brasil este ano. No último levantamento, o resultado era de 1,39%. Já no resultado desta semana, a estimativa foi para 1,32%. O PIB é a soma de todas as riquezas e serviços gerados no país. A arrecadação tributária do estado do Rio corresponde a quase 14% do total do país. E o repórter Tiago Marcolini tem mais detalhes. Atrás apenas do estado de São Paulo, o Rio de Janeiro ocupa o segundo lugar no ranking das unidades da Federação, com maior carga tributária, segundo dados do Impostômetro da Associação Comercial da Capital Paulista. Os tributos arrecadados no Rio até o final de novembro deste ano são da ordem de R$ 295 bilhões, o que corresponde a 13,78% do total do Brasil. São Paulo representa 37,4%. Se analisado o cenário por setor, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, é o que mais arrecada em produção e circulação, enquanto o Imposto de Renda é o tributo com maior montante entre renda e propriedade. Tratada por muitos parlamentares como fundamental para o início do próximo ano, a reforma tributária pretende simplificar a carga tributária no Brasil. A proposta de emenda à Constituição 293, de 2004, prevê a substituição de nove impostos por um só, o Imposto sobre Operações de Bens e Serviços. Para o relator da proposta, deputado Luiz Carlos Raul, do PSDB do Paraná, a PEC é o projeto mais importante em tramitação na Câmara dos Deputados. É o mais importante projeto em tramitação na Casa e é o grande tema desta eleição, de todos os candidatos a presidente. Nós estamos prontos para votar semana que vem na comissão e, em seguida, no plenário. Serão presentes ao povo brasileiro, aos empresários, aos trabalhadores, aos novos governadores e aos atuais prefeitos. Na avaliação do deputado federal pelo Rio de Janeiro, Miro Teixeira, da Rede, a reforma traria benefícios à população e estimularia o consumo. Reduziria a burocracia do número de impostos. O Imposto sobre Valor Agritado concentraria os impostos de serviço, de consumo, simplificando a arrecadação e mantendo as restrições dos estados e municípios. E a população seria muito bem recusada, porque os produtos chegariam ao consumo da população com menos impostos. No dia 27 de novembro, o deputado Luiz Carlos Raul reapresentou o parecer sobre o tema, mas a votação do relatório foi adiada após pedido de vista, ou seja, mais tempo para parlamentares analisarem a proposta. Se aprovado na comissão especial e no plenário da Câmara, sem alterações, o projeto de lei segue para análise no Senado Federal. Mas, como previsto na Constituição Federal, a PEC só poderá entrar em vigor pelo Congresso quando acabar a intervenção no Rio de Janeiro, com previsão para 31 de dezembro deste ano. Reportagem Tiago Marcoli. O setor de infraestrutura é o mais afetado com obras paradas no Brasil. Mais detalhes com a repórter Tainá Ferreira. O Brasil possui 2.796 obras paralisadas. Os dados são do estudo Grandes Obras Paradas, Como Enfrentar o Problema, feito pela Confederação Nacional da Indústria. Desse total, 517 são referentes ao setor de infraestrutura e já custaram 10 bilhões e 700 mil reais. Entre as principais razões para a interrupção de obras estão problemas técnicos, abandono pelas empresas e dificuldades orçamentárias e financeiras. Para evitar que situações de paralisações continuem acontecendo pelo Brasil, tramita no Congresso Nacional o projeto de lei 6.814 de 2017. O PL em questão pretende regular a alienação e a concessão de direito real de uso de bens, compras, locações, concessões e permissões de uso de bens públicos e prestação de serviços. Para o deputado federal Edmar Arruda, do PSD, do Paraná, a aprovação da lei de licitações garantirá mais qualidade nas entregas e evitará a paralisação de obras pelo país. No caso das obras de engenharia, está havendo um avanço grande que é incluindo o seguro de uma forma facultativa para obras até 200 milhões e acima de 200 milhões aí passa a ser obrigatório o seguro. Isso faz com que a gente vá diminuir o número de obras paralisadas e não entregues. E além do que também nós estamos fazendo uma lei onde o próprio poder público tenha que ter a previsão orçamentária e financeira para que na hora que ele contrate uma obra, ele tenha os recursos e não deixe de pagar a empresa e com isso também a obra sofrer paralisação. O texto do projeto de lei é de autoria do Senado Federal e foi apensado a outro PL, o 1292 de 1995. Atualmente a matéria aguarda para ser discutida na Comissão Especial da Câmara que trata do tema. Se aprovada pelos deputados, a matéria segue para votação no Senado. Caso os senadores aprovem a medida sem alteração no texto, ela é enviada para sanção presidencial. Se o projeto em questão for de fato aprovado, as obras orçadas acima de 100 milhões teriam a obrigatoriedade de contratar um seguro de 30% do valor estipulado na licitação. No caso das demais obras, serviços e fornecimentos de bens, o seguro seria de 20%. Reportagem Tainá Ferreira Rio Esportivo Adriano Dias e Mirosmar Salles. Bom dia, meninos. CBF define os melhores do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre isso, né? Verdade, Adriana. Bom dia mais uma vez para você. Bom dia, Vânia. Bom dia. Bom dia, Mirosmar. Uma ótima terça para quem acompanha o Grande Jornal. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Bom dia, meninas. Vamos falar desse prêmio da CBF, né? Que encerra o Campeonato Brasileiro 2018 oficialmente. Isso, verdade. Vamos lá. Marcelo Lomba do Internacional, Mike do Palmeiras, Pedro Jeromel do Grêmio, Vitor Coista do Inter e Renan do Flamengo, Rodrigo Dourado do Inter, Bruno Henrique do Palmeiras, Paqueta do Flamengo, Arrascaeta do Cruzeiro, Camigol do Santos, Dudu do Palmeiras. Essa é a seleção do Campeonato Brasileiro. Foi escolhido por jornalistas e profissionais de futebol. E tudo foi anunciado ontem à noite na premiação na sede da CBF no Rio de Janeiro. O Palmeiras, como era de se esperar, acabou dominando a lista, com boa parte da equipe que foi campeã, com o Mike, com o Bruno Henrique, com o Dudu e com o Filipão. E o Internacional, que apesar da terceira colocação, botou três jogadores também. O Dourado, Rodrigo Dourado, Vitor Coista e Marcelo Lomba. O Flamengo colocou dois jogadores. O vice-campeão teve o Renan e o Paqueta e o Gabigol do Santos e o Arrascaeta do Cruzeiro fecham essa lista. Era de se esperar essa lista, né? Ou sentiu falta de algum nome ali? Acho que está tudo de acordo. O que eu senti assim, a minha surpresa, foi que o Flamengo ficou com poucos jogadores nessa contagem. Porque o vice-campeão vai perdendo a contagem para o Palmeiras. Não, o Internacional, que teve um coletivo muito forte no Campeonato Brasileiro desse ano, que foi a principal força do time para chegar à terceira colocação. Ainda mais que estava sendo o primeiro campeonato deles, depois de ter passado o ano na Série B, conseguiu botar três jogadores no time principal da seleção do Brasileiro. Eu acho que até prevalece o espírito coletivo que o Inter apresentou ao longo de toda a temporada. O Internacional não tinha um dos melhores elencos, mas o grupo era muito bom, era muito unido. E isso fez muita diferença na campanha do Inter. Eu acho que faz tempo que eu não vi uma equipe oriunda da Série B, como foi o caso do Internacional, ficar brigando até as últimas rodadas, até a antepenúltima rodada, se não me falha a memória, na disputaria pelo título. Olha, pelo título em si, eu acho que é inédito, mas já teve o Grêmio, né, quando voltou em 2004, né, quando ele subiu, em 2005, né, no caso, para 2006, e conseguiu a vaga na Libertadores, depois de um ano na Série B. O Botafogo, em 2015 para 2016, conseguiu a vaga na Libertadores, depois de um ano de Série B. Ah, sim, foi. E o Palmeiras, em 2004 também, que em 2003 jogou a Série B e conseguiu a vaga. Então, vaga na Libertadores não é algo inédito, mas brigar pelo título até a reta final foi inédito com o Internacional. Em relação aos prêmios individuais, teve o prêmio da craque da galera, que os torcedores que escolhem, nesse caso, quem ganhou foi o Coedja do Flamengo, ele que não estava na seleção, ele conseguiu superar o Dudu do Palmeiras com uma pequena diferença, 47,9 contra 45,4 do atacante palmeirense. Não foi para o segundo turno, não, né? Não, não foi. E os outros 6,7% do Max Lopes e o Coedja, mostrando também a força do Flamengo. A força do Santo Flamengo, né? Exato, né? A toa que é uma das maiores torcidas do país, se eu não me engano, se não é a maior torcida do país, essas diferenças em relação ao segundo colocado, que o Corinthians vem diminuindo cada vez mais. E a revelação da rodada, a revelação da rodada não, a revelação do campeonato, foi o Pedro do Fluminense. Justo, né? Ele que foi, até a sua contusão no final de setembro, era um dos artilheiros do campeonato e provou que o time do Fluminense sentiu muita falta dele nessa reta final da competição. Na verdade, ele jogou 21 jogos, né? Perdeu 19 do campeonato pela lesão que ele teve, que era na segunda rodada do segundo turno, né? Aquele jogo entre o Fluminense e o Cruzeiro no Mineirão, que ele se lesionou e acabou também perdendo até a vaga na seleção, né? Que ele tinha sido convocado naquela semana para a seleção brasileira para um amistoso. Então, é justo sim, ele estava sendo o artilheiro do campeonato. E agora, ver se ele vai conseguir voltar com todo o potencial que ele teve durante essa temporada, a partir de 2019. Sim, vamos sair um pouquinho do prêmio brasileirão e ir para o prêmio dos melhores do mundo. Quem ganhou, quebrando a sequência Messi-Cristiano Ronaldo, foi o Luka Modric, craque do Real Madrid e um dos destaques da seleção russa para a Copa do vice-campeonato do Mundial. Isso mostra até também o poder que o Mundial tem. Acaba definindo a lista de jogadores e não seria diferente. É, mas eu não entendo uma coisa. Tudo bem, ele chegou na final, levou a Croácia, mas se for assim, eu acho que o Ebapé, por ter sido a seleção campeã, que é a França, deveria então estar na frente. Opinião. Ou até mesmo, mas se a gente olhar para Maio, antes do Mundial, a gente não apontava a Croácia chegando com o vice-campeonato. Correto, mas, gente, assim... O que eu questiono mais é a... não sei se podemos dizer se realmente o Modric foi o melhor jogador da Croácia. Tem um monte de jogadores, o Manzo Kic, acho que foi o principal nome... O Manzo Kic, ele e aquele do Barcelona, o... Fugiu o nome dele também. É, o Rakitic. Rakitic. Só nos três principais jogadores ali dividiram a questão, a responsabilidade... O goleiro da Croácia também foi bem na disputa de pênalti, né, nas oitavas de finais, que a Croácia jogou prorrogação todo o campeonato, né. É, então acho até que... não sei, acho que até o Cristiano Ronaldo, se a gente levar em consideração a reta final da Champions, merecia estar entre os primeiros. E a galera já escolheu segundo, né, segundo... Segundo lugar, mas se quer uma comparação, o Cristiano Ronaldo fez 45 gols na temporada europeia, né, a última, para disputar esse prêmio. O Manzo Kic fez 4 gols e conseguiu ganhar dele na disputa. É, foi uma... foi condjuvante na conquista da Champions por parte do Real Madrid. O Salah do Liverpool, acho que tinha... merecia até mais. É, porque não foi longe da Copa do Mundo, acho que é por isso. Ou pesou também a não conquista da Champions League. Ele foi bem na reta final. Mas ele se machucou no final, né. Acabou se machucando naquele jogo com o Real Madrid, naquela dividida. E ele... ele ficou na terceira posição. Messi em quinto lugar, né. Quinto lugar, o que me surpreendeu bastante. Eu acho que não sei se o Messi... o Messi... Sabemos que o Messi não ia ser campeão, mas não sabíamos... Quinto lugar. Só uma informação, o goleiro que você estava se chutando é o Subaciti. Ah, o Subaciti também. É que foi importante na disputa de pênalti. Mas é que eu acho que se... Ah, fui vice-campeão do mundo, mas ela só chegou a final do mundo porque foi... Muito facilitado o lado dela no mata-mata, né. Porque senão... Era para ser uma France-Bélgica essa final. Verdade, verdade. Eu senti falta também do jogador... Um jogador belga. Que a seleção da Bélgica foi muito bem na competição. Sim, é. A Eden Hazard, por exemplo, foi muito bem. O De Bruyne. Porque o De Bruyne foi muito bem na Copa. Fez até um gol, um dos gols, né, que o Brasil perdeu para a Bélgica naquela... Jogo lá em junho. E foi o principal cara do Manchester City campeão inglês. Que é o principal torneio de futebol do mundo, assim, né. Entre ligas europeias. Eu acho até um pouco desproporcional se considerar apenas a atuação na Copa do Mundo. Eu acho que tinha que levar em conta toda a temporada, todo ano. E, no meu ponto de vista, o melhor jogador da temporada foi o Salah. O Salah que merecia. Eu acho que merecia até muito mais do que o próprio Modric, no meu ponto de vista. Engraçado que o Salah foi o melhor jogador, não ganhando títulos no ano, assim, né. Todo mundo tem essa opinião que ele foi o melhor jogador da temporada. Porque ele carregou o Lívia para uma final de liga dos campeões. Mas o Lívia foi, sim, nos números foi o quê? Terceiro colocado no inglês. Tudo bem que é um campeonato que tem seis grandes clubes e seis potências que cada um pode ser campeão. Não tem essa de favorito. E na liga dos campeões chegou a final e o principal jogador se machucou no começo do primeiro tempo. Verdade. E esses números, essas posições que a gente estava dando, retratam o fim de uma era do Cristiano Ronaldo e Messi, né. Será? Se um dos dois pintasse como campeão da liga dos campeões, a Juventus do Cristiano Ronaldo agora, ou o Barcelona do Messi, será que ele não volta a ser o melhor do mundo, eles? É, o futuro nos dirá, né, Miro? Então, por hoje é só. Correto. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques esportivos. Até lá. Até lá, meninos. Até lá, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Justiça do Rio suspende leilão do terreno do Planetário após pedido da Procuradoria do Município. Eduardo Gussin é reeleito Procurador-Geral da Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro até 2021. Bloqueio de celulares piratas pela Anatel começa neste final de semana. A Agência Nacional de Saúde faz campanha para evitar a antecipação de partos durante o fim de ano. Governo francês desiste do aumento nos preços dos combustíveis para encerrar manifestações. Consultor jurídico da União Europeia afirma que o Reino Unido pode suspender o Brexit unilateralmente. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Adriana Souza. Ivânia Barbosa. Reportagem Cíntia Moreira. Rafael Costa. Tiago Marcolini. Tainá Ferreira. Emírios Marsales. Redação Adriano Dias. E Jade Marinho. Na técnica, Clever Ferreira. Coordenação de Jornalismo, Luhana Elvim. Você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Analisando os Fatos. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade como padrão Rio de...